E aí rapaziada do Youtube, beleza? Como vocês sabem, agora a gente tá tocando músicas novas, antigas, sucesso, lançamento Então eu vou tá postando uma música hoje do Jorge Aragão, o nome dela é Ponta de Dor Então dessa música é em Fá Maior, beleza? Galera que tiver afim de fazê-las online aí, só acessar meu site e seu nome me assina de contato Vamos lá, Ponta de Dor, Fá Maior Suas lágrimas são, vão bastante pra mim, dizer se houvesse perdão Pra mim não poderia ser, dessa vez foi demais E eu fui incapaz do amor que você me deixou Faça o que preciso for, só não vai revelar o quanto foi ruim E não quero igualar, você não é assim Cada um dá o que tem, você me deu amor Devolveu sem desdém, uma ponta de dor Mas não fiz por maldade, você pode esperar Essa felicidade um dia virá E quem sabe o amor que venha ficar Pra vida inteira Mas nem sempre que espera dá pra chegar Essa felicidade um dia virá Suas lágrimas são, ou bastante pra mim, dizer se houvesse perdão Pra mim não poderia ser, dessa vez foi demais E eu fui incapaz do amor que você me deixou Faça o que preciso for, sim Só não vai revelar, só não vai revelar O quanto foi ruim E não quer igualar, você não é assim Cada um dá o que tem, você me deu amor Devolveu sem desdém, uma ponta de dor Mas não fiz por maldade, você pode esperar Essa felicidade um dia virá E quem sabe o amor que venha ficar Pra vida inteira Valeu galera